Um dos maiores clássicos do futebol brasileiro na noite deste sábado na Arena do Jacaré. Atlético e Flamengo movimentaram toda a imprensa para um grande espetáculo. Antes do jogo, o técnico Dorival Júnior e os jogadores estavam bastante concentrados. É um momento importante, o Atlético está preparado, tem tudo aí para fazer um grande jogo. A gente espera isso realmente, que a gente possa, faltando quatro rodadas, vencer e possa dar um passo importante para fugir definitivamente dessa situação incômoda da zona de rebaixamento. É um jogo de muita concentração, um jogo que vai ser decidido nos detalhes. A gente tem dedicado isso ao fim, desde que quiser a vitória. Dentro de campo, o Atlético demonstra muita raça e superioridade. Vence o Flamengo por 4 a 1, com dois gols de Renan Oliveira, um de Obina e outro de Tardelli. O alvinegro começou pressionando o adversário. Diego Tardelli cruzou e a bola passou por toda a área. Em seguida, foi a vez de Leandro pela esquerda. Marcelo Lomba tirou com a ponta dos dedos. Obina dá o lindo chapéu em Maldonado. E logo depois, aproveita o rebote do goleiro no chute de Renan Oliveira e faz o primeiro. Ainda na primeira etapa, Obina deixa Renan Oliveira na cara do gol, que tira o goleiro do Flamengo e marca o segundo para o galo. Na volta para o segundo tempo, o Flamengo tenta, mas para em Renan Ribeiro. Quando arrisca de fora, Val Baiano isola. Aos 23 minutos, Diego Tardelli entorta o zagueiro Wellington e faz um golaço. Dois minutos depois, Renan Oliveira em velocidade, entra na área, passa pelo goleiro e empurra para as redes. Marquinhos diminuiu para o Flamengo. E fica assim, goleada do galo na Arena do Jacaré, 4 a 1. Precisava de uma vitória como essa para poder mostrar ao torcedor que a gente quer, que a gente luta, que a gente desempenha para poder sair da situação. Acho que todo mundo está de parabéns pelo desempenho e pela vontade mais uma vez. Esse é o jogo que todo mundo está esperando. É o jogo que a gente queria mostrar que a gente tinha qualidade, que a gente tinha condições. E foi o jogo que está todo mundo aguardando.